Durante patrulhamento de rotina, a guarnição do giro avistou quatro pessoas na Avenida São Sebastião com a Mário Homem de Melo, sendo três homens e uma mulher que é menor de idade. E após a revista e busca pessoal, foi encontrado com eles uma quantidade aparentando-se entorpecente, tipo maconha, celulares e uma quantidade em dinheiro. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados ao 5º Distrito Policial para devidas providências cabíveis. Com a imagem de Carlos Moura, Rayandra Sequeira de volta aos estúdios do Hora da Verdade de Roraima.